Só para concluir aqui, inclusive, a nossa fala, Will, com essa questão eleitoral, a gente tem falado muito sobre a eleição nos Estados Unidos, mas até parece que a decisão do Fed acabou ficando, de fato, um pouco mais em segundo plano. Mas é muito importante também, a gente tem quinta-feira essa decisão, mesmo aí precificado já esse corte de 0,25, você acha que o mercado está muito atento ali, pode ter alguma surpresa, de repente, na comunicação, diante dos últimos dados? Você estava lembrando, na semana passada, um dado muito diferente ali do que se previa, que era o payroll, a gente até discutiu sobre isso, mas o mercado pode se surpreender, de repente, com alguma comunicação do Fed? Olha, Paulo, normalmente o Banco Central tenta não surpreender tanto o mercado, ele tenta ir comunicando e preparando o mercado para não gerar essas disrupções, que podem ser muito perigosas para instituições financeiras e para o mercado, que eventualmente está posicionado de um jeito, aí o Banco Central surpreende, ele tem que desfazer essa posição e isso pode gerar um problema, especialmente quando a gente fala de instituições financeiras, o risco é muito maior. Então, em geral, a gente não espera grandes surpresas. Agora, obviamente que qualquer vírgula que sai na boca do Jeremy Powell, ela é sempre interpretada no mercado e analisada com um escrutínio muito grande. A gente tem a decisão de juros, o mercado aposta majoritariamente mais um corte de 25, 25 base points ou pontos percentuais, jogando a taxa básica americana para 4,50, 4,75 e ainda abrindo espaço para mais um corte em dezembro de novamente 25, para daí entregar uma taxa de juros no final do ano em linha com aquilo que o Fed já tinha comentado em setembro, quando ele faz as suas projeções econômicas e quando ele começa esse ciclo de cortes de juros. Se você for lá olhar no Fonk Statement, fala em 4,4 de juros, ou seja, entre 4,25 e 4,5. Então, teria espaço ainda para mais um corte em dezembro. É isso que se espera, é isso que, de certa forma, está precificado na curva e qualquer coisa um pouco diferente disso aí sim poderia surpreender o mercado. Não é o cenário base, a gente acha que o Jeremy Powell vem com um discurso normal, tentando não fugir das perguntas sobre o impacto da política, porque a gente vai estar já passando a eleição aí, mas tentando relativizar e dizer não, que obviamente o foco do Banco Central não é a política e sim é continuar olhando os dados de emprego e inflação e aí sim determinar sua política monetária.